Dama Pada, o desejo. Em quem negligencia a vigilância, o desejo cresce como a planta tepradeira, maluva, pura de existência em existência, como o macaco na floresta, de uma árvore para a outra à procura de frutos que o satisfaçam. Quem neste mundo é dominado pela sede de desejos, vê seus mares crescerem como a relva bilana após a chuva. Mas quem neste mundo domina seus desejos tão difíceis de vencer, vê seus mares caírem como a gota d'água que desliza das folhas do lótus. A todos vós aqui reunidos, para bem de todos, dou este conselho salutar. Estirpai de vós o desejo, como se arranca a forte raiz do bilana. Não vos deixeis encurvar diante da tentação, como o junco pela correnteza do rio. Tal como uma árvore podada, porém, com raízes sãs e firmes, volta a brotar. Assim volta ainda e sempre o sofrimento, até que o desejo adormecido não seja totalmente desenraizado. Incapaz de resistir com determinação às 36 torrentes dos desejos, o homem desatento, que é mal orientado, é arrebatado pela correnteza ilusória das paixões. De todas as partes correm essas correntezas, e a trepadeira dos desejos se agarra e se desenvolve. Ao ver-a crescer, sejamos atentos para desenraizá-la pelo poder da sabedoria. Deixando a mente entregue às delícias dos prazeres alimentados pelos desejos, o homem se escraviza ao ciclo dos renascimentos. Acossado pelo desejo, o homem salta e corre de um lado para o outro, como lebre perseguida. Dominado pelo desejo, por um longo tempo, sofrerá o ciclo dos renascimentos. Acossados pelo desejo, os homens saltam e correm para aqui e para ali, tal como o lebre perseguida rejeita, portanto, o desejo. Se aspiras a te libertar, aquele que liberta da selva dos desejos nela recai, olha-o como escravo livre, voltando para o cativeiro. Aos olhos do sábio, mais fortes que as cadeias de ferro, madeira ou corda é o desejo ardente de ouro, joias e o apego aos filhos e esposa. Estes são os fortes grilhões, diz o sábio, que paralisam os homens que deles custam a se libertar, entretanto alguns conseguem e abraçam a vida solitária, renunciando ao mundo, deixando para trás a ilusão dos prazeres sensuais. Os que são obcecados pelos desejos, seguem um caminho por eles mesmos criados, como a alanha a sua própria teia. Mas os sábios, que querem alcançar a outra margem, renunciam ao mundo dos desejos e entregam-se à vida solitária, deixando para trás o sofrimento. Liberta-te do passado, liberta-te do futuro, liberta-te do presente. Dirige-te a outra margem da existência, com a mente liberta de tudo. Não estarás assim mais sujeito ao nascimento, à velhice e à morte. Perturbado por maus pensamentos e escravo das paixões, o homem que só procura prazeres vê seus desejos crescerem cada vez mais. Ele mesmo reforça seus grilhões. Quem se compraz em subjugar os maus pensamentos, medita e está plenamente atento, libertando-se do desejo, vão pegar os grilhões de mala. Chegando ao fim da jornada, isento de temor, de desejo e de paixões, aquele que arrancou os espinhos da existência, este é seu último corpo mortal. Tudo conquistei. A tudo renunciei, livre, pela extinção do desejo, tendo eu mesmo tudo penetrado. A quem, pois, poderia chamar meu mestre? Como poderia transmitir essa experiência vívida? Sobre todas as dádivas, excede a dádiva da verdade. Sobre todos os alomas, excede o aloma da verdade. Sobre todos os encantos, excede o encanto da verdade. A libertação dos desejos vence o sofrimento. As riquezas destroem o insensato, que não procura o que está além. Pelos desejos de riquezas, ele destrói a si próprio como as outras. A erva daninha é a ruína dos campos. A luxúria, o ódio, a ilusão e a cobiça são a erva daninha da humanidade. Abundantes frutos são a consequência para quem se liberta destes males. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e se possível compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.filosofiazem.com.br Um grande abraço e até o próximo vídeo.